Vamos à casa da Paker? Não é necessário. Se quiser, podemos ir a outro lugar. Não, querido. Vamos para casa. Tenho muito trabalho a fazer. Vou fazer algumas anotações para amanhã. Está bem, meu amor. Como quiser. O que foi? Estou olhando você. Desculpa. Me desculpa mesmo. Tudo bem. Posso pôr seu celular na minha boca? Boa ideia. Mesmo porque ninguém quer saber de você. Engraçadinho. Belu, tudo bem? Oi, Ale. Oi, Ozan. Oi, Belu. Oi, tudo bem? Oi. Nilay, Ozan, ali. São amigos da faculdade. Ah, muito prazer. O que vai beber ali? Só um refrigerante. Estou dirigindo. Um refrigerante e uma cerveja. Tudo bem. Por favor. Não. A Nilay é minha prima. Ah, que pena. Achei que fosse sua nova conquista. O que foi? Eu não sabia que vocês eram primos. Você é a Nilay Zia Gil? Isso. Você aceita mais um drink? Não, eu não posso beber mais. Já está bom. Belu. Belu. Com licença. Eu gostaria de beber um suco de frutos. Claro. Vou pedir. Com suco de cereja, só que sem vodka dessa vez. Está certo. Eu estou me divertindo muito, Belu. Que bom, Belu. Ah, vocês já chegaram. Estava pensativa. Estava. Eu já nem me lembro mais de quantas vezes vi esse filme. Meu filho. Não parou de reclamar. Todo mundo saiu, todo mundo saiu. Até que pegou no sono. Eu levo o Bulan para o quarto. Espere. É melhor acordá-lo. É melhor ir para a cama. Chegaram. Sim, chegamos, filho. Apoie-se em mim. Está com tanto sono. O Belu e a Nilay já voltaram.